Sejam todos muito bem-vindos ao novo quadro que eu tô criando agora. E ainda não tenho nome, mas o nosso objetivo é fazer o quê? Convidar grandes empresários da cidade, pessoas que têm sucesso na sua área profissional, pessoal e todos os pilares da vida. E às vezes você tá aí e não tem oportunidade de conhecer o que essas pessoas fizeram, saber o que tá dentro da caixa preta. Esse é o nosso objetivo hoje. E o nosso primeiro convidado, Gilvando Moreira. Esse cara aqui, gente, tem muita história pra contar. Primeiro de tudo, quem é Gilvando Moreira? Eu sou dentista, sou odontólogo já há 28 anos, especialista em ortodontia. E sempre trabalhei na minha clínica. E também, Lucas, eu sempre busquei investimentos fora. Justamente pra me preparar para o futuro, pra ter o crescimento do meu patrimônio, né? Ao longo desses anos aí, carreira profissional. A gente sabe que a grande maioria das pessoas não consegue prosperar. Elas sempre vivem ali no limite. Então, o que a gente quer fazer? Compartilhar o que deu certo. E pra isso, os nossos convidados são pessoas que têm muito sucesso em todas as suas áreas. Principalmente na área profissional. Você tem vários segmentos que, realmente, você conseguiu fazer muitos negócios crescer bem. Mas o que foi o diferencial do Gilvando Moreira ao longo de toda essa jornada? Lucas, eu considero, em primeiro lugar, a busca da excelência. E sempre foi prioridade ao longo de toda a minha vida. Desde a minha época de escola. Eu sempre busquei estar num patamar à frente da maioria dos colegas. Ou, pelo menos, me nivelando com a maioria. E depois que eu me formei, não foi diferente. Eu sempre busquei estudar, buscar conhecimento com os melhores profissionais. Me especializando na área que eu, de fato, amo, que é ortodontia. E, a partir daí, trabalhar com excelência, com seriedade, dentro da clínica. Oferecendo o melhor trabalho para os meus clientes. E, claro, a partir daí, trabalhar também com aquele patrimônio. Com aquele valor que eu consegui receber, com os recursos que eu recebi. Fazendo com que esses recursos se multiplicassem ao longo dos anos. E é muito interessante. O Gilvando falou alguns pontos aqui sobre o estudo e se diferenciar. À medida que eu fui conhecendo o Gilvando, que a gente foi fazendo amizade. Eu juro para você, sempre eu escutava uma pessoa bem-sucedida da cidade. Eu não vou citar nome, não faz sentido. Mas eu ouvi os caras falando que cuidava dos dentes com o Gilvando. Os caras, os maiores caras da cidade, cuidavam do sorriso com o Gilvando. Então, isso foi me chamando muita atenção. E foi onde eu quis trazer ele para ser a primeira pessoa aqui do nosso novo quadro. E agora, o Gilvando acabou de falar. Na época da escola, ele buscava se diferenciar de todo mundo. Depois, ele investiu muito em pessoas para mentorar, para fazer estudos e tudo mais. O que foi o primeiro, pode falar assim, o primeiro investimento em mentoria, em curso, em estudos que você fez na sua vida? Lucas, é interessante essa pergunta porque eu acabei conciliando o lado profissional, técnico, científico mesmo, da área da odontologia, também com a área de finanças. Olha só. Eu sempre alinhei as duas coisas. Então, logo que eu me formei, eu comecei a minha especialização em Bauru, em São Paulo. E também comecei cursos na área de finanças. O primeiro curso que eu fiz foi com o grupo Del Carne. Você abre esse livro? Clément Fazer Amigo Influenciar Pessoas é do mentor que lhe foi atrás para buscar conhecimento. E você comentou que realmente o seu diferencial foi buscar excelência. Mas o que exatamente você fez que elevou a sua carteira de clientes para o seu consultório? Eu noto assim, muitos profissionais, a grande maioria dos profissionais da área de saúde, são muito bem intencionados. Todos nós estudamos muito e queremos, claro, o melhor para o nosso cliente dentro da clínica. E eu vejo muitos profissionais com uma bagagem imensa de conhecimento. E eu noto que, às vezes, eles não conseguem transmitir isso para o cliente. Ele tem um conhecimento muito grande, mas ele não consegue, na prática, no frente a frente com o cliente, estar mostrando para o cliente que, de fato, ele é capaz, ele é um profissional competente. Eu sempre procurei aprimorar esse feeling para estar transferindo para o paciente, passando para o paciente, segurança durante as nossas consultas, usar termos que os pacientes entendam. É, não tinha... Começar a trabalhar com termos muito técnicos, isso aí não vai levar para o paciente o entendimento que ele precisa. E o que você aprendeu lá naquelas mentorias de gestão financeira que você usou para fazer a gestão do seu dinheiro? Precisamos trabalhar todos os meses de forma disciplinada, tirando alguma parte daquilo que a gente recebeu, que a gente ganhou, para investir em negócios que sejam lucrativos. Você começou, sobrou um caixa dentro do seu consultório lá. O que foi o primeiro investimento que você fez? O primeiro investimento que eu fiz, Luca, foi na área de agronegócio. Eu comecei com a compra de bezerro. Foi um dos primeiros investimentos que eu tive. Eu estava com um ano e meio de formado apenas. Você foi lá e comprou quantas cabeças? Minha primeira compra foram 22. 22 e na época já era um volume muito bom, né? E aí como que você fez essa gestão? Porque você era um dentista. E aí, soltar bezerro no meio do pasto? Como é que fez esse negócio prosperar? Eu tenho um tio que tem fazenda no Pará e nós fizemos uma parceria. Então assim, eu acho muito bacana essa questão de parcerias. E eu, para mim, era um excelente negócio estar investindo. Então, ou seja, ele tinha fazenda, você tinha um pouco de grana, falou, vamos fazer isso aqui? Esse dinheiro, ele não saía da fazenda. Não saía. Eu só colocava mais. Quando eu vendia, eu comprava mais. E aquilo foi virando uma bola de neve positiva. Uma das situações que a gente mais ouve é a pessoa que ela não consegue prosperar. Por quê? Pega o lucro, viaja, gasta tudo, gasta tudo em roupa, restaurante todo dia, o iPhone zero, carro zero financiado. E ao mesmo tempo eu compartilho o quê? Eu, Lucas, o telefone para mim é um investimento. O carro para mim é um investimento, que sou do setor imobiliário. E se vestir bem, eu considero que é um investimento também. Porém, na hora certa. O que você pode falar sobre essa diferença de a hora certa de investir? O que você considera que é a hora certa de investir? Eu entendo, Lucas, que a gente sempre tem que ter uma coisa em mente. Nós precisamos viver, ter um padrão de vida abaixo dos nossos meios. Aí cada um vai saber o que ele recebe e entender que recebeu, uma pequena parte tem que ser retirada para o investimento. E o restante, viver bem. Até porque você comentou uma coisa importante, a questão de se vestir bem, de ter um carro bacana. Isso é fundamental, porque a nossa autoimagem, ela é muito importante. A gente tem que transmitir, de fato, a imagem de uma pessoa próspera. A pessoa está lá começando a vida dela, não está devendo nada, mas está começando a sua empresa, ganha 10 mil reais por mês, o custo de vida é 4 mil, sobrou 6. Essa pessoa compra o carro agora, não compra, o que ela faz no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, Lucas, jamais comprar caixa financiada, pagar juros, jamais pague juros. Esse é o segredo. Tenha um pouco de paciência, porque a hora certa vai chegar. Quando você vai guardando mês a mês esse capital, no caso de 6 mil reais, você imagina. Você vai acumulando juros, correções e mês a mês aplicando mais esses 6 mil, logo, logo você estará com o carro que você deseja, sem ter pagado nada de juros, pelo contrário, tendo recebido. Então, no meu ponto de vista, o que eu sempre fiz, primeiro eu acumulei aquele capital específico para adquirir aquele bem, nunca deixando de investir em uma outra parte para investimentos para longo prazo, que esse aí é intocado. Eu conheço vários profissionais, até amigos, que têm um ganho mensal altíssimo e que, no entanto, não conseguem adquirir, formar patrimônio sólido. O que acontece normalmente, Lucas, é que as pessoas mudam as marcas. Eu sempre trouxe isso comigo. Às vezes, a pessoa recebe, digamos aí, 10 mil reais ao mês e ela usa uma determinada calça, uma determinada jaqueta, um determinado relógio, um determinado carro. Quando ele passa a receber, ele cresce e começa a receber 20 mil. Ele simplesmente dobra o valor daquilo que ele consome. No final do mês, ele vai estar sempre no zero a zero. E quanto mais ele ganha, mais ele gasta e ele nunca sai do lugar. Então, mesmo ganhando pouco, o que é que é importante? 10% do que eu ganho, esse aqui é sagrado, vai para a minha reserva. Cara, isso é muito real. É muito real. Eu falo abertamente aqui que no começo da minha carreira eu passei por isso, porque, pensa, eu era um servente pedreiro. Na época, acho que R$1.600, R$1.700. Então, de repente, virei corretor. Aí, a primeira comissão que eu fiz, eu fiz R$10 mil. Esses R$10 mil, eu acho que eu não recebi na hora, mas se você parar para pensar, dá 50% que eu ganhava no ano. Então, eu comecei a ver grana entrar, cara, ver grana entrar. Eu comecei a perceber que eu estava gastando muito. Então, logo, eu comecei a investir em mentoria. Eu sou um cara que investe em mentoria sem parar, em curso sem parar. E, ao mesmo tempo, eu procurei investir. Foi onde eu entrei também no ramo de construção. Aí, eu comecei a mexer com outras coisas por fora. Mas o que ele está falando aqui, que o Gilvandro está falando sobre essa questão de você ir gastando, aumentando o seu custo, é muito real e muito comum. Eu sou uma pessoa que eu falo abertamente, eu passei por isso. Então, eu olho para você, isso é só mais um ponto comum do porquê as pessoas não prosperam. E o que seria, então, três princípios que a pessoa tem que estar atenta, independente do local que ela estiver profissional, para que ela prospere? Lucas, eu sempre trouxe comigo três fundamentos importantes ao longo da minha vida profissional. O primeiro deles, o que eu considero conhecimento científico. O conhecimento sobre o que a gente está fazendo. Eu, na minha área, como odontólogo, preciso conhecer bem o que eu faço. Você, como corretor, precisa conhecer bem o seu trabalho. Então, o conhecimento, ele é fundamental para que a pessoa possa prosperar. O segundo ponto é você mostrar a sua imagem para fora de quem você é, de fato. Uma imagem de um profissional competente que as pessoas podem confiar. Nós precisamos passar essa imagem, essa imagem positiva lá para fora. Precisamos ser vistos como um profissional que gera segurança. E, a partir daí, nós vamos ter os nossos recursos, nós vamos receber pelo nosso trabalho. Aí é o terceiro passo, que é a inteligência financeira. É investir bem aquilo que você ganhou e multiplicar aquele ganho que você já teve. Gilvando, mercado imobiliário, investiu? Já investi bastante, Lucas. Sempre busquei investir no mercado imobiliário, porque eu noto que tem um potencial de ganho muito elevado. Agora, a gente sempre precisa o quê? Investir com segurança. E, para a gente ter segurança, nós precisamos de alguém que conheça o segmento bem. O que você pode falar que, na sua época, o que você fez deu certo? O que foi isso? Eu fiz uma parceria com o corretor e ele sabia o perfil de imóveis que eu gostava. É, que eu sempre optei por imóveis muito bem localizados, imóveis que teriam uma revenda fácil. Terreno. Terrenos. E ele sempre que encontrava imóveis com o meu perfil, ele já me ligava. E, se eu tivesse com o capital disponível, eu já comprava aqueles imóveis. Um dia que a gente estava conversando, você comentou que fez um investimento num terreno na Padre Almir, que esse terreno teve uma valorização. Você pode abrir essas informações da época? Como que foi que você comprou? Quanto foi? Você me lembrou algo aqui na compra. Foi com o Jorjão, ele me falou desse terreno e eu acabei fazendo uma contra-oferta do valor desse terreno na época. E o proprietário não quis bater o pé que tinha aquele valor que ele havia pedido mesmo. Na época era 110 mil reais. Isso aí em 2006, me parece. E, na época, eu queria o terreno, sabia que ele era um terreno que tinha o potencial de elevação de valor muito alto. Tem terrenos que são muito bem localizados, né, Lucas? E quando a cidade está tendendo a crescer para determinadas áreas, aqueles pontos específicos, né, de esquina, tem os locais. A gente nota que vai ter um potencial maior de valorização. Mas esse imóvel, assim, em poucos anos, eu acabei revendendo esse terreno por mais de cinco vezes o que eu paguei. E você ganhou esse tanto de dinheiro, né, na venda do terreno. E aonde que você aplicou de novo? Lucas, eu sempre gostei muito de terras. E sempre que vizinhos me ofereciam imóveis, né, eu faço o possível para comprar. Eu não costumo deixar passar, não. E coincidiu na época de um vizinho ter me oferecido uma área que era ligada à minha área, à minha fazenda. Então, acabei passando para lá, que é um setor também com potencial de valorização muito alto. Salvo me engano, é a fazenda que você comentou que estava tirando uma fatia para poder trocar em uma cobertura aqui em Patos. Interessante, né, Lucas? A gente tem que ter muita cautela com o negócio. Eu resolvi morar em uma cobertura. E tinha uma cobertura que em Patos tem até hoje, né? E na época a gente tentou negociar até uma parte, né, na troca dessa cobertura, uma parte da fazenda. Mas é interessante, esse negócio acabou não vingando, né, não foi adiante. Mas, para mim, foi uma felicidade. Porque a valorização da terra, ela foi infinitamente maior do que o da cobertura. Com isso, tem alguns anos. Poderíamos considerar, então, que se você tivesse trocado a fazenda, a parte da fazenda, na cobertura, você tinha tomado um prejuízo de gato? Tinha. Teria, sim. Então, agora, a gente pode falar para as pessoas que querem ter a sua casa própria, seu lar dos sonhos. Hoje você tem o lar dos sonhos. Na época, você também queria ter. Mas nós estamos falando que em uma época você quase trocou e tomou um prejuízo. E hoje você tem o macro e tem a casa que você quer. Então, qual que é o segredo disso? O que eu penso, Lucas, é o seguinte. A gente pensa, às vezes, em investimento unicamente com o ganho financeiro, ganho em dinheiro, né? E, como você bem disse, o lar, o sonho que a gente tem, todos nós tendo essa vontade de ter a nossa casa, é algo que vai além, se sobrepõe sobre o dinheiro. Mesmo não tendo a rentabilidade, a valorização que, às vezes, um outro investimento teria, nós precisamos computar também, digamos assim, como ganho, o nosso bem-estar junto com a nossa família, com esposa, filhos, recebendo amigos. Então, isso tem um valor até maior que o financeiro, né, Júnior? E é muito interessante que eu vejo muitas pessoas que não falam, ah, não, não vou investir, não vou comprar a casa, não vou deixar o dinheiro parado na casa. E, ao mesmo tempo, eu percebo que essas pessoas passam a vida e a grande maioria delas está naquele perfil. Ela viaja bastante, ela tem roupa bacana, ela tem um carro, mas ela não prospera, ela não tem patrimônio. A palavra é essa, essas pessoas não têm patrimônio. É claro que existem pessoas, sim, que investem o seu dinheiro e depois vêm e compram a sua casa. Mas há uma grande maioria que não faz uma coisa nem a outra. Nessa questão do imobiliário, você comprava com o Jorjão, o corretor, e não comprava com os outros corretores. O que ele tinha? O que ele fazia? O que aconteceu, Lucas, é que a gente acabou alinhando muito bem, né? Alinhando muito bem o estilo de imóveis, o meu objetivo, com o que ele também entregava, o tipo de imóveis que ele costumava vender. Ou seja, você acredita que ele tinha exatamente o que você queria e não mandava aquilo que não era o seu perfil. Exatamente. Ou seja, não gastava o seu tempo à toa. É o que eu mais ouço. Eu fiz uma reunião alguns dias com um grupo de empresários, assim, e essas pessoas falaram a mesma coisa. Então, Lucas, a gente vê o seu trabalho e a gente percebe que você não fica oferecendo as coisas de qualquer jeito e você não oferece tudo e fica falando que tudo é oportunidade. E uma das coisas que me chamou a atenção, que um desses grandes empresários, ele falou assim pra mim, Lucas, olha pra você ver quantas vezes a gente conversou no WhatsApp. Eu falei, algumas. É porque a gente tem um relacionamento há pouco tempo, mas foram várias vezes, assim, que a gente conversou. Aí ele falou assim, pois é, que dia que você me mandou alguma coisa? Eu falei, velho, eu ainda não mandei. E ele me perguntou, por que você não mandou? Eu falei, porque eu não achei que eu tinha uma coisa do seu perfil. Aí eu não vi que o cara tava fazendo, assim, me mostrando algo que era um valor pra mim e eu não tinha visto. E aí foi onde os quatro empresários, assim, olhou e falou assim, Lucas, isso é o diferencial. Por quê? Se eu te mostrar no WhatsApp aqui agora, eu só vou botar a palavra corretor. Na verdade, não vai nem sair tudo. Os que não usam nem salvo contato. Vai chegar uma fila de corretor mandando um monte de coisa falando que a oportunidade é preço de mercado. Então, o que adianta? Vai gastar tempo? Não faz sentido. E como era o perfil de atendimento do Jorjão? O que ele fazia? O que era um diferencial dele? Pra mim, Lucas, é o seguinte. Ele buscava justamente aquilo que se parecia comigo. O perfil de imóveis que eu buscava. E no atendimento, assim, quando ele apresentava, ele era um cara que ele forçava muito? Ele não forçava? Forçava quando era necessário? Como que era? Não, porque isso é a questão de forçar, porque eu sempre notei. Tem corretores que, às vezes, a pessoa precisa vender. O corretor tem que vender. E, às vezes, eu posso até comprar uma vez. Mas se for um bom negócio, meu amigo, eu não conto mais daquele corretor. Então, esse era um ponto positivo. Que ele me apresentava os imóveis, mas assim. Aí, eu iria avaliar e a decisão, de fato, seria minha. Tem um amigo que, segundo ele, fez um investimento com o corretor. Vai ficar até a técnica de venda aí, ó, de presente. Que foi uma técnica muito positiva. Segundo ele, o corretor chegou e falou assim. Fulano, se você souber de alguém, eu tô com um terreno aqui pra vender. E a minha intenção não é nem só pela comissão, não, cara. Eu gostaria muito. Porque eu acredito na viabilidade de construir casas lá e vender rápido. São quatro casas, assim, uma ao lado da outra. Que constrói em sete, oito meses. E você tem uma margem de lucro de tanto, tanto. É muito rentável. E eu gostaria de fechar esse negócio pra que eu pudesse pegar exclusividade nas vendas. Aí, ele transferiu a atenção do negócio pra exclusividade. Automaticamente, esse meu amigo falou assim. E ele me contou, cara. Ele falou assim, Lucas. E eu falei assim, cara, ele fez minha atenção ficar naquele terreno sem parar. Você também investe na Bolsa de Valores? Eu gosto assim, eu invisto em ações. Ações. Você começou a estudar ações com quantos anos de investimento na Bolsa? Tenho MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Eu sempre fui muito ligado, né, nessa área de finanças. Mas, área específica de Bolsa de Valores, eu comecei a estudar em 2019. O que você percebe que diferencia? Que você estuda pra caramba e tem resultado? Eu diria duas palavras, Lucas. Persistência e foco. Vamos voltar aqui ao mercado financeiro, que é uma área que só, né, deve ser trabalhada por pessoas que têm o perfil mais agressivo de investimento. E dentro do mercado financeiro existem áreas mais seguras e áreas que são estratégias perdedoras. Tem áreas que a pessoa não pode trabalhar, que ela vai perder. Mas tem setores, né, com grande potencial de ganho. Nós temos que estudar. Ou então buscar algum profissional que tenha, né, a expertise pra trabalhar nesse setor que possa orientar. A gente falou de vários segmentos. Agronegócio, você investe em imóveis, você investe na Bolsa de Valores, você é odontológico. Você também, a gente nem comentou ainda, depois a gente pode até passar, você faz, já fez loteamento. O que que você considera que é melhor pra investir? Dá pra pessoa focar só numa coisa aí e ficar e prosperar bem? Ou você acha que não? O que que você fala? Sem dúvida nenhuma, Lucas. Pra que a pessoa possa crescer, formar um patrimônio sólido expressivo, é de suma importância que ela tenha vários segmentos de ganho. Diversificar. Tem, tem que diversificar. Não tem jeito. Então você acredita que aquela briga entre mercado imobiliário e o financeiro é bobagem? É bobagem. Então não vai ganhar. Rapaz, eu vejo isso direto. Às vezes algumas pessoas falam comigo, ah não, Lucas, eu não vou deixar meu dinheiro parado numa casa. Eu não, eu acho que é um desperdício. Mas aí a gente tem que voltar a atenção praquilo que a gente fala que é o lar, né? Onde é o lar? O lar é onde vai formar a sua família. Tá, isso é bonito de falar, Lucas, mas e o patrimônio que tá parado? Eu vou falar pra você. Eu, Lucas, com o conhecimento que eu tenho hoje, conversando com o Giovanni, talvez ele nem fez essa estratégia na época, mas hoje eu pretendo fazer. Eu vou construir com, ou construir ou comprar com o dinheiro do banco. O banco eu vou pagar 1% ao mês. Nós estamos falando aqui, você acha que desses investimentos que você fez, agronegócio, loteamento, a área odontológica, se você botar pra investir o seu dinheiro, o seu caixa, nesses segmentos, eles conseguem fazer uma média de rentabilidade de quanto por mês? Se a pessoa trabalhar bem, Lucas, trabalhar bem, ela vai ter algo perto de 1,5%. 1,5% é algo assim, muito alto. Às vezes a gente fala 1,5% e as pessoas acham, pô, mas a poupança tá dando, eu não sei quanto, ou menos de um pouquinho. Mas quando você coloca isso a longo prazo, a diferença de 0,5% é algo que lá na frente dá uma diferença de muitas e muitas vezes o valor. Até pra finalizar o que eu disse, onde eu cito que a questão de você construir com o dinheiro da caixa ou comprar um imóvel com o dinheiro da caixa é mais lucrativo, porque, por exemplo, se eu tenho uma construtora agora, né, eu tenho a construtora, a expectativa média é que ela dê entre 2% e 3% de lucro por mês. Então você percebe que se eu não travei o meu patrimônio na casa que eu moro, eu tô pagando 1% pro boal que tá sobrando, 1%, 1,5%, ou que seja 0,5%, tá com lucro. Eu vejo que o erro das pessoas é não saber investir o seu dinheiro. Aí é onde a pessoa se perde. Mora de aluguel a vida toda. Aí de repente tá morando de aluguel. O dono do imóvel fala que vendeu, é aquela briga porque você tem que sair rápido, o cara quer entregar, tem gente que vai na justiça. Ou então, o dono do imóvel não arruma a infiltração que tá na sala, que tá no quarto. E assim vai. Gente, dá pra você ter as duas coisas, principalmente na hora certa. Você consegue fazer tudo. Você tem vários segmentos além da odontologia. O que você considera e sugere pra essas pessoas que estão nos acompanhando que elas devem ter atenção na hora de meu negócio tá aqui, vou abrir um novo negócio? Eu entendo, Lucas, que a gente precisa trabalhar muito a nossa percepção, o nosso feeling, né, sobre negócios. Eu, particularmente, já, conforme você falou, trabalhei em outros negócios, tive outros negócios, segmentos, e eu sempre lucrei, na maioria, mas já tive perdas também, né? Então, o que a gente tem que fazer? Iniciou um negócio novo, teve a percepção de que aquele negócio condiz com os meus valores, tá dentro da minha meta, do meu propósito. Vá em frente, né, siga a sua intuição, siga com força, com fé, e trabalhe com confiança. Mas caso não se desenrole da forma que você imaginou que iria desenrolar, aprenda com aquela queda, aprenda com aquele erro, pra que você, num próximo negócio, não faça aquele erro novamente. O que você observa que as pessoas mais erram? Ou permitem erros acontecer na vida profissional? Na diversificação de negócios, Lucas, que como a gente, no meu caso, dentro do consultório, eu tô na clínica, fechado, então eu começo a diversificar, a gente trabalhar com outros ramos de negócio, e às vezes alguns que eu não conheço. Então, um dos riscos que eu entendo que seria de destaque, seria a ausência da gente no negócio. O homem do dono. É. E, às vezes, a gente acaba, a pessoa acaba entrando no negócio com amigos, né, pelo fato de... Pra ajudar em... Estender a mão e tudo, e isso é um perigo. Uma pessoa, às vezes, no negócio, tem que, digamos assim, ser um pouquinho frio. Então, beleza, eu tô com o meu amigo, meu melhor amigo, o cara tá precisando de uma força. Me pediu oportunidade pra montar um negócio, eu tenho que colocar o patrimônio. Como que é a sua análise? Qual que é? Ou você entra ou não entra? O que que você faz pra tomar decisão? Se for um negócio, Lucas, que for alinhado com os meus princípios, com os meus valores, e eu entender que aquele profissional, aquele amigo, ele tem competência, tem expertise pra aquele negócio, e eu confio nele enquanto administrador do negócio, eu não vejo problema nenhum. Mas e se ele for só gente boa e tiver com vontade? De forma alguma. É só amizade. Por quê? Porque aí você garante o dinheiro e o amigo, né? Exato. E se entrar, perde? Perde o dinheiro e o amigo. Perde o dinheiro e o amigo. Isso é como... Pensa que tem pessoas aqui, que são pessoas que estão crescendo no seu negócio, alguns estão no vermelho, outros estão neutro, e outros estão começando a prosperar. O que você acredita que essas pessoas têm que focar, sem perder a atenção, pra que elas prosperem em todos os seus negócios? Basicamente, se a pessoa entender três coisas, ela vai ter sucesso. A primeira coisa, viver abaixo de seus recursos. Sempre gaste menos do que ganha. Você tem que guardar algo, porque senão você não forma patrimônio, impossível. Segunda coisa, construa uma reserva de emergência. Isso é fundamental. Quando eu digo reserva de emergência, a gente às vezes entende emergência como algo ruim. E não é, né? Às vezes surge uma viagem, uma coisa bacana que você quer fazer de repente... É, então isso tudo é emergência. Nós temos que ter uma reserva de emergência. E o terceiro ponto seria a inteligência financeira. É investir corretamente, investir de forma correta, ao longo da carreira, ao longo da jornada. Dessa forma, meu amigo, a questão do sucesso é só questão de tempo mesmo. Nós sabemos que ainda tem muitos grandes empresários, pessoas de sucesso, que ainda retém o conhecimento pra ele, que não coloca pra fora. Você foi uma pessoa que fez isso por muitos anos. Mas não era nem negativa, nem positiva. Eu simplesmente queria ficar na dele. Hoje você tem uma nova missão, uma nova visão, que é poder ajudar as pessoas. O que você aconselha pra essas pessoas que estão vendo, que são pessoas que têm muito sucesso, estão guardadas ocultas? Muitas vezes por receio, não querer expor. Mas você pode sim expor de forma positiva pra incentivar essas pessoas. O que você fala pra essa pessoa, pra esse grande empresário que tá vendo aí? Eu sou o cara da igreja. E tem uma parábola, a parábola dos talentos. Isso mexe muito comigo, sabe? Em Resul, o senhor entrega, né, alguns talentos pra um dos seus servos. E ele faz aqueles talentos se multiplicarem. E pra outro, ele dá menos talento, ele faz multiplicar também. Em um que ganhou só um talento, ele guarda aquele talento. E não passei ele adiante. E no final, quando vai acontecer o acerto ali, o senhor pega os talentos daquele que multiplicou e diz pra ele, servo bom e fiel. A tia eu confiei pouco, você multiplicasse, a tia eu confiaria muito. E pra aquele que escondeu o talento, ele diz o contrário, né? Servo mau e preguiçoso. Até o que tem, ele será tirado, será dado pra aquele que tem mais. Então, a gente tem o conhecimento, né, Lucas? Agora, eu penso, eu vou guardar isso só pra mim? Eu vou pegar esse talento e deixar ele aqui? Será que eu vou estar honrando? E como regular, tirar o receio da nossa cabeça? Eu tenho muitas coisas, sou uma pessoa que prosperei muito. Se eu sair no digital, se eu fizer uma entrevista, se eu fizer... Começar a me expor, as pessoas vão colocar olho gordo em mim, vão me cobiçar, vão me invejar. Como que você colocou essa barreira, você não acredita mais nisso e você consegue se contribuir da forma que você se sente bem pras pessoas? Existe a questão da mentalidade próspera. Se eu tenho a minha mentalidade, a minha mente próspera, cara, esse negócio de olho gordo, isso aí, né, no meu ponto de vista, não entra, não faz sentido. Você é blindado. É, eu acredito que a gente é que acaba gerando um mal pra gente mesmo. Então, nós precisamos cultivar uma mentalidade próspera, ter um estado mental positivo, acreditar no nosso potencial e acreditar que a gente pode ajudar os outros também. E não é fácil, né? A gente se expor, é muito difícil. Eu poderia estar muito tranquilo na fazenda, na minha casa, com a minha família, né, curtindo a minha vida. Eu não precisaria estar me expondo hoje, mas é algo que eu considero que é um chamado. Eu quero passar isso adiante e nós vamos trabalhar em prol disso. Que legal. Decidido a fazer isso aí. Vocês estão vendo? O nosso alinhamento é esse, é poder ajudar você a estar acompanhando tudo aqui. E eu fico feliz, de verdade, pela mensagem que a gente conseguiu passar aqui hoje. Essa é a função do nosso quadro que a gente está fazendo aqui. Inclusive, você pode deixar nos comentários a sugestão do nome do quadro. Isso vai ser muito grato pra nós. Como vai se chamar esse quadro? A nossa intenção é trazer grandes empresários pra contribuir aquilo, né, com a informação, com o que estava dentro da caixa preta guardada sobre o segredo do sucesso. Amigos, obrigado por todos que acompanharam. Esse é o primeiro convidado que está participando desse quadro com a gente. Dentro dos próximos dias nós vamos trazer mais pessoas. E eu vou te falar, ele não falou nem a pontinha de tudo que ele tem pra entregar e agregar. Então, pensa alguma coisa. coisa aí, comenta e nos ajude que vai ser muito bom. Jovanto, obrigado, meu irmão. Foi extraordinário isso aqui. Eu agradeço por me receber na sua casa, por fazer essa entrevista, por compartilhar pra essas pessoas aí tudo que você falou. Que é só o comecinho também.